Olá, está no ar mais um Conexão Ciência. No programa de hoje eu converso com o pesquisador da Embrapa, Judson Valentim. Obrigada pela presença, Judson. É um prazer estar aqui com vocês. O tema de hoje é o papel da ciência na formação de uma sociedade sustentável. Não saia daí, o Conexão Ciência já está no ar. Com a previsão de que a população chegue a 11 bilhões de pessoas em 2100, é cada vez maior a preocupação em garantir um planeta mais sustentável. Para que isso seja possível, além de conservar o meio ambiente e adotar práticas sustentáveis, é preciso também assegurar o bem-estar e a qualidade de vida das pessoas. Judson, então o conceito de sustentabilidade abrange todos esses aspectos? Exatamente. Geralmente quando as pessoas pensam na palavra ou no termo sustentabilidade e fazem uso desse termo, elas têm uma tendência muito grande em focar ou pensar nos recursos naturais, no meio ambiente. Aliás, é uma coisa interessante porque o Brasil e Portugal são os únicos países que usam esse termo meio ambiente como se você tivesse o homem e o ambiente separado no seu entorno. Nos outros países todos se usa a palavra ambiente para entender que são a natureza e o homem inserido, porque o homem na realidade está inserido há milhares de anos na natureza, ele é parte da natureza. Então, as pessoas geralmente têm a tendência de pensar em sustentabilidade, no uso sustentável dos recursos naturais. Mas a sustentabilidade é muito mais do que isso, porque só existe sustentabilidade se o ser humano estiver bem, se as pessoas tiverem saúde, alimentação adequada, moradia adequada. Você não tem nenhum exemplo de sociedade que tenha persistido ao longo do tempo sendo pobre, porque ela acaba degradando os recursos naturais. Então, o foco central da sustentabilidade é o bem-estar dessa geração e no alcance do bem-estar, é importante que no processo de produção de alimentos, no processo de produção de outros bens, produtos e serviços para o bem-estar da humanidade, é importante que você conserve a base de recursos naturais para que as futuras gerações também possam promover, alcançar o seu bem-estar. Hoje, o que é preciso para garantir o bem-estar, a qualidade e uma sociedade mais sustentável? Olha, por exemplo, o Brasil, embora tenha avançado muito na redução da pobreza, nós somos um país extremamente desigual. Então, e a desigualdade, ela cria problemas, porque ela favorece a violência, você tem pessoas, poucas pessoas com acesso a muitos bens, e um grupo grande de pessoas que tem pouco acesso à educação, à saúde, à alimentação adequada. E isso leva a um processo de degradação, de desequilíbrio na sociedade. Então, o importante é que você consiga avançar no sentido de que essa desigualdade possa ir diminuindo ao longo do tempo. Quanto mais igual for uma sociedade em termos de acesso a bens, serviços e produtos, mais sustentável vai ser essa sociedade. Você pega, por exemplo, um país como a Suíça ou a Suécia, você vê que pessoas que têm uma profissão, uma carreira muito simples, às vezes têm acesso à mesma escola, aos mesmos médicos, aos mesmos serviços, do que populações que têm um nível de renda um pouco maior. Então, isso favorece que você tenha uma sociedade mais igual, e isso é um fator essencial para a sustentabilidade dessa sociedade. A Amazônia seria um exemplo, então, dessa desigualdade, né? Onde também existe muita riqueza, com ainda pessoas vivendo em uma condição de extrema pobreza. Exatamente. A Amazônia, você vê, nós temos 40% das florestas sorpicais remanescentes no mundo estão no bioma Amazônia. A bacia hidrográfica do Rio Amazonas, ela representa 20% do volume de água potável que flui para os oceanos. Com toda essa riqueza, você tem populações em condições de extrema pobreza. Hoje, nós temos mais de 100 milhões de hectares de áreas de floresta na Amazônia, que são áreas que estão sob controle de populações extrativistas, seringueiros, castanheiros e populações indígenas. Só que essas populações têm problemas de saúde, problema de acesso à educação, problema de renda, a dependência dessas pessoas em programas de complementação de renda como Bolsa Família, Bolsa Floresta é muito grande. E é um paradoxo, porque na busca de gerar renda, de produzir alimento, essas populações muitas vezes degradam o meio ambiente. Então, esse é o grande paradoxo. Como você pode ter abundância de riqueza, de recursos naturais e, ao mesmo tempo, uma população extremamente pobre. Quando você olha o mapa do IDH do Brasil, você vê que quando você caminha para o Nordeste e caminha para a Amazônia, o mapa vai se colorindo, tornando amarelo e vermelho, mostrando que os indicadores de qualidade de vida são muito mais baixos nessas regiões. No Nordeste, você tem um limitante, que é a questão da região semiárida. Mas mesmo no Nordeste, quando a gente compara com outras regiões do mundo, a quantidade de precipitação e a disponibilidade de água no Nordeste, ela não deveria ser limitante. Na realidade, com políticas adequadas, com tecnologia, você poderia muito rapidamente fazer uma mudança drástica na qualidade de vida das populações. E na Amazônia, mais ainda, porque a Amazônia tem abundância de recursos e não tem as restrições que você tem no Nordeste de seca. Nós temos chuva, nós temos a floresta com a diversidade muito grande. Então, as possibilidades de você promover o bem-estar das populações da Amazônia é muito maior ainda. O que está faltando, então, em termos práticos, para que isso, de fato, aconteça? Olha, falta, eu diria que falta muita coisa. Falta, por exemplo, a infraestrutura na Amazônia, por exemplo, foi pensada de uma forma incorreta, por exemplo. A maior bacia hidrográfica do mundo e todas as políticas de integração da Amazônia foram pensadas em termos de construção de rodovias. Quando todo, historicamente, todo o processo de comunicação dentro da Amazônia foi feito pelos rios. Então, você vê que nós temos muito pouco uso dos rios como hidrovias para transporte, seja transporte de produtos que as pessoas precisam de outras regiões para a Amazônia, seja do transporte de produtos produzidos na Amazônia para os mercados. E isso faz com que, por exemplo, vamos pensar na agricultura. Enquanto que uma tonelada de calcário, por exemplo, no Mato Grosso, chega a R$ 60, R$ 80, na Amazônia pode chegar a R$ 500, R$ 600, R$ 800. Então, fertilizantes, a mesma coisa. Então, isso, muitas vezes, inviabiliza o uso de certos produtos, e de certas tecnologias em função do custo de transporte. Então, esse é um dos gargalos que precisa ser superado. É repensar, é superar também o paradoxo do modal de transporte da Amazônia. O ideal seria você ter o modal de transporte fluvial pelos rios, integrando, talvez, com ferrovias. E, por último, nas proximidades da cidade, você teria rodovias, porque as rodovias da Amazônia, elas degradam muito rapidamente por causa da intensidade das chuvas, do tipo de solos, etc. Esse é um gargalo importante. Não é um gargalo tecnológico em si, mas é um gargalo que limita, às vezes, o acesso e o uso das tecnologias que são geradas pelas populações da Amazônia, principalmente a população rural. Por outro lado, muitas tecnologias que são geradas em outros lugares, elas precisam ser ajustadas à realidade da Amazônia. Então, esse é um papel importante das instituições de pesquisa, entre as quais a Embrapa. Por quê? Porque na Amazônia nós temos um ambiente predominantemente florestal. Então, e já existe um consenso na sociedade que a substituição da floresta, a conversão de floresta para atividades agropecuárias, não é o caminho mais adequado para um futuro sustentável para o Brasil e para o planeta como um todo. Então, se a floresta é para se tornar uma fonte de renda econômica e sustentável, é preciso que você tenha conhecimento, tecnologia. Só que na Amazônia também, ao mesmo tempo, nós temos populações tradicionais que vivem na Amazônia há 10 mil anos. Então, essas populações têm um estoque de conhecimento tradicional bastante substancial. Então, o que nós temos que fazer na Amazônia é um processo de diálogo entre a ciência e as comunidades tradicionais, num processo de construção coletiva de tecnologia, serviços e produtos que sejam adequadas à cultura, à tradição cultural, ao aspecto ambiental e à realidade socioeconômica dessa região. Somente se nós fizermos isso é que nós vamos conseguir caminhar para conciliar desenvolvimento com sustentabilidade na Amazônia. Mas, na prática, como é que a ciência pode contribuir para que esse desenvolvimento sustentável aconteça? Por exemplo, vamos pensar a castanha do Brasil é um recurso muito importante na Amazônia para as populações tradicionais. Há alguns anos, essas populações vêm enfrentando um problema porque quando os ouriços da castanha caem no chão, eles se contaminam com a flotoxina. E o mercado não estava aceitando essas castanhas contaminadas porque a flotoxina pode ser um contaminante que pode levar ao câncer. Então, o que acontece? A Embrapa, junto com outras instituições, inclusive internacionais, fez todo o estudo do processo, desde a queda da castanha até a coleta, o processamento, e fez ajustes nesse processo para reduzir ou eliminar as fontes de contaminantes. Com isso, você agregou, reinseriu, permitiu que o produto fosse adquirido pelo mercado, agregou valor ao produto e isso gerou renda para esses produtores. Por exemplo, outro aspecto, nas áreas de reservas extrativistas, por exemplo, com a melhoria dos indicadores de saúde, etc., a taxa de mortalidade vem caindo, então a tendência das populações, da densidade populacional é aumentar. Se você tem uma mesma área de floresta com uma população crescente, a pressão sobre os recursos naturais, a tendência é aumentar. E aí você teria o risco de degradação. Então, você tem que pensar em estratégia de aumentar a produtividade daquelas áreas de floresta. Isso pode ser feito de duas formas. Uma, incorporando novos produtos da floresta às atividades produtivas que geram renda, ou também aproveitando aquelas áreas onde as populações extrativistas fazem a sua atividade de produção de alimentos, que eles fazem os seus roçados, e nessas áreas você pode fazer um processo de adensamento, com plantios de mais seringueiras, castanheiras, açaí e outras espécies com potencial econômico, para você poder aumentar, permitir que onde hoje vive uma família e consegue gerar renda, no futuro possam, quatro ou cinco famílias, os seus filhos também possam viver ali e terem uma renda adequada para garantir o seu bem-estar. Esses seriam exemplos de processos de desenvolvimento sustentável? Exatamente. Por quê? Porque você teria hoje uma família de seringueiros produzindo, gerando renda para si, produzindo alimentos, gerando renda, e ao mesmo tempo ela está promovendo uma intervenção naquele ambiente, de forma que você não só está mantendo, mas está aumentando a capacidade daquela área de produzir mais renda, mais alimentos no futuro, e de forma sustentável, sem alterar de forma significativa a diversidade do ambiente. Uma coisa muito importante, que às vezes as pessoas não têm muito conhecimento, historicamente, os estudos mostram que cerca de quase 40% da toda o bioma Amazônio são florestas antropogênicas, ou seja, são florestas cuja fisionomia hoje, cuja aparência hoje, ela é fruto da ação do homem. Então você tem regiões da Amazônia, você tem maciços, maciços de castanheira, maciços de buritizais, etc. E muitos estudos mostram que essa ocorrência dessas maiores densidades foi influenciada pelo homem. O homem plantou. Outro fator importante é o grande número de espécies da Amazônia, que hoje tem importância na economia e na alimentação de populações, não só no Brasil, como no mundo. A mandioca, por exemplo, foi uma planta nativa da Amazônia, foi domesticada por essas populações tradicionais, foi melhorada ao longo dos séculos, e hoje a mandioca é importante na alimentação das populações da Amazônia, do Nordeste, de todo o Brasil e na África principalmente, ela é muito importante. O cacau também saiu da Amazônia, o abacaxi é planta de origem da Amazônia. Então esses recursos mostram que é possível você aproveitar a biodiversidade da Amazônia para produção de alimentos, para geração de renda, para a indústria de cosméticos, para a indústria de produtos farmacêuticos, etc. Então o potencial da Amazônia é imenso. E o importante é fazer também que no processo de aproveitamento dessa biodiversidade, que a Amazônia não seja só uma fonte de matéria-prima, mas que você consiga também agregar valor a esses produtos na região e principalmente fazer com que a população da região se beneficie da renda e da riqueza gerada por esses produtos. Ok, Júlio. Então daqui a pouco a gente continua a nossa conversa. Vamos para um rápido intervalo e voltamos já. Estamos de volta com o Conexão Ciência. Hoje eu converso com o pesquisador da Embrapa, Judson Valentim, sobre ciência e sociedade sustentável. E dentro desse tema, né Judson, nosso foco tem sido a Amazônia. Especificamente nessa região, qual tem sido o papel dos agentes públicos e privados nessa tarefa de levar desenvolvimento sustentável? Bom, em primeiro lugar, há cerca de 50, 60 anos, o poder público, principalmente federal, foi o principal vetor do processo de desenvolvimento da Amazônia. Um processo que em grande parte, do ponto de vista ambiental, resultou em quase 80 milhões de hectares de florestas sendo convertidos para atividades agropecuárias, principalmente pastagens. Então o governo estabeleceu políticas, rodovias, políticas de incentivos para projetos minerais agropecuários da Amazônia. Então ele foi o vetor. Ao longo dessas décadas, a sociedade, que naquele momento estava preocupada com a integração da Amazônia e tal, ela passou a se preocupar também com o impacto que o desenvolvimento da Amazônia e a conversão das florestas poderia ter para o Brasil e para o mundo. Você veja que grande parte das chuvas que beneficiam a produção agrícola na região centro-oeste, sul e sudeste do Brasil, ela é fruto de fluxos aéreos, os chamados rios voadores, que trazem essa umidade da Amazônia e que favorecem. Então uma alteração significativa na cobertura florestal da Amazônia certamente tem impacto na agricultura de todo o resto do Brasil. Então a sociedade hoje se preocupa com os impactos desse processo. Então o poder público pode, como já fez primeiro, implantou um sistema com a governança efetiva da gestão dos recursos naturais. O desmatamento que chegou a alcançar 2,7 milhões de hectares em 2004 e 2005, hoje está em torno de 550 mil hectares. Uma queda bastante significativa que inclusive tem contribuído para o Brasil cumprir os seus compromissos globais de redução das emissões de gases de efeito estufa. Ao mesmo tempo, nós estamos verificando que mesmo com a redução do desmatamento, a produção água pecuária na Amazônia continua crescendo. Como isso é possível? É possível graças à adoção de tecnologia. Quando eu comecei a trabalhar na Embrapa há 36 anos atrás, na Amazônia você precisava de 2 hectares para criar uma cabeça de gado. Hoje tem produtor nesses mesmos 2 hectares criando 6, 7, 8 cabeças de gado. Então isso aí é aumento de produtividade da terra e aumento da rentabilidade. Então com tecnologia você consegue conciliar conservação de recursos naturais, aumento da produção de alimentos por meio do aumento da produtividade, que é benéfico para a sociedade. A cesta básica nesses últimos 40 anos caiu pela metade do preço graças à redução do preço dos alimentos. E você consegue também aumentar a renda e, portanto, aumentando a renda, você aumenta a qualidade de vida das populações. Então, Júlio, só diante disso é possível dizer que a base do desenvolvimento sustentável está no conhecimento? Exatamente. Tem estudos do Banco Mundial, da Comunidade Europeia, que mostram que as sociedades mais desenvolvidas são aquelas que têm como base o conhecimento, o capital do conhecimento e o capital humano e o capital social. Porque a gente quando fala em capital as pessoas pensam muito em dinheiro, mas na realidade o capital humano, o capital de conhecimento e o capital social, a capacidade de organização, de mobilização da sociedade são fundamentais. E você veja que o Brasil está num momento muito interessante, porque de agora até 2033 nós estamos experimentando o nosso bônus demográfico. O que é? É a época em que nós temos a maior parte da população brasileira economicamente ativa, ou seja, nós podemos fazer uma transformação. Porque quando você tem uma população de muito jovem, muito velhos, você tem uma alta taxa de dependência, ou seja, tem poucas pessoas trabalhando para sustentar um conjunto de população muito grande. E o Brasil está num momento muito favorável em termos de bônus demográfico. E ao mesmo tempo nós temos um crescimento bem interessante no nível educacional da população. Ou seja, a população também vai estar mais capaz de produzir, mas ela vai estar também com a qualificação maior, com o nível de educação maior. Então o cenário é muito positivo, apesar dos momentos de crise que a gente vive, mas o cenário é muito positivo para o futuro se políticas adequadas puderem capitalizar essas oportunidades que nós temos nesse momento para fazer com que o Brasil definitivamente entre num processo de desenvolvimento econômico, social sustentável. Em relação à Amazônia, a especificidade da região, ela requer um jeito diferenciado de fazer ciência? Requer. Requer por quê? Porque a Amazônia, ao contrário do que muitas pessoas pensam, não é um espaço vazio. Toda a Amazônia é ocupada. As áreas que já foram desmatadas são ocupadas por pequenos, médios produtores, projetos de assentamento. E as áreas de florestas são guardadas, têm os seus guardiões naturais, que são as populações indígenas, as populações extrativistas. Então, essas pessoas têm todo, principalmente nessas áreas florestais, elas têm todo um estoque de conhecimento, têm uma cultura. Então, o processo de desenvolvimento tem que ser pensado e adequado à realidade da região, realidade ambiental, realidade social e cultural. Porque se for um processo de se pensar a política de cima para baixo, sem considerar essas peculiaridades, não vai resultar em um processo de desenvolvimento sustentável. Por quê? Porque não vai estar adequada. Então, muitas vezes a política pode resultar, por exemplo, na migração da população para a cidade, na concentração da terra, na degradação ambiental. Tudo isso torna esse processo insustentável. Qual seria, então, o principal desafio na Amazônia de estar promovendo o desenvolvimento sustentável? Se pensarmos na área rural, eu diria que o maior desafio é fazer o conhecimento, a informação chegar a quem mais dela precisa, que são os pequenos produtores nos projetos de assentamento, nas áreas extrativistas, as populações indígenas. Essas pessoas têm tido muito pouco acesso. Nós temos já uma base de conhecimento muito grande que poderia ajudar de forma significativa as populações. Mas esse conhecimento não chega, muitas vezes, nessas pessoas. Então, a ciência produz muita informação, mas muitas vezes ela não está em linguagem ou em forma acessível para essas populações. Então, um grande desafio que nós da ciência temos, as organizações e as pessoas envolvidas, é esse compromisso de fazer essa informação chegar lá. E, às vezes, não é só fazer chegar. É você também, os pesquisadores têm que sair do seu ambiente de pesquisa e participar. Então, todos os estados, municípios, têm conselho de desenvolvimento sustentável, tem conselho dos territórios, da cidadania, etc. E esses são fóruns onde está se discutindo quais as prioridades de desenvolvimento, quais os problemas, etc. Então, a ciência precisa estar lá, usando o seu conhecimento para ajudar a intermediar o diálogo entre o setor público e a sociedade, para definir quais as políticas que podem ser implementadas para conciliar a melhoria de qualidade de vida das populações com a conservação dos recursos naturais. Então, é papel da ciência também fazer com que esse conhecimento chegue até essas populações. Exatamente. E não só chegar, mas a ciência tem que estar lá. Ela tem que participar ativamente desses fóruns de discussão. Ela tem que estar lá para poder mostrar quais as possibilidades que tem. Veja bem que, por exemplo, desde novembro do ano passado, nós já sabíamos que, em função do término do EUNIN e início do Laninha, nós teríamos um ano diferente, com secas na Amazônia, excesso de chuva no sul. Esse tipo de informação não chega para os produtores. Então, essa é uma grande gargalo. Quer dizer, você tem conhecimento prévio de que as coisas vão acontecer se o produtor tivesse acesso adequado a essas informações lá nas suas comunidades. Ele poderia se preparar para isso, tomar decisões sobre antecipar ou retardar o plantinho da sua safra, das suas culturas. Poderia pensar em alterar, plantar outro tipo de cultura naquele ano, em função dessa mudança climática. E essa informação, muitas vezes, não está lá na mão dele. Então, isso causa o quê? Causa que ele, às vezes, planta, perde. No ano passado, nós tivemos uma grande cheia e milhares de produtores ribeirinos na Amazônia perderam as suas lavouras de banana, de mandioca, etc. Então, na medida em que a ciência é capaz de antecipar, de prever essas situações, e essa informação é disponibilizada de forma acessível a essas comunidades, você está contribuindo para o desenvolvimento sustentável. Quando se fala em desenvolvimento sustentável, fazendo essa relação desenvolvimento sustentável com a Amazônia, Quais são as perspectivas, então, para acabar com esse paradoxo na região? Olha, as perspectivas são boas se nós tivermos, conseguimos superar esses gargalos, esses hiatos entre a ciência e a sociedade, de forma efetiva, aproximarmos os pesquisadores e as instituições, elas têm que estar preocupadas em participar daquelas instâncias de diálogo. Depois que o Brasil foi democratizado, nós temos uma sociedade que é muito mais participativa, ela reivindica mais. Então, nós temos agora que nós somos muito mais cobrados a dar resposta à sociedade. Então, nós temos que sair da nossa zona de conforto e realmente mergulharmos no meio da sociedade para participar desse processo de mudança de um processo de desenvolvimento que não é sustentável para um processo de desenvolvimento que é sustentável com foco principalmente no bem-estar da população. Ok, Judson. Então, muito obrigada pela entrevista e até uma próxima oportunidade. Tá, obrigado a você. E o Conexão Ciência termina aqui. Confira os dias e horários das reprises na página da EBC ou da Embrapa na internet. O programa também está disponível no canal da NBR no YouTube. Obrigada pela companhia e até a próxima semana. E o Conexão Ciência termina. E o Conexão Ciência termina. E o Conexão Ciência termina.